E se a Alice do Kamaitashi tivesse uma resposta, caso se eu fosse a Alice? Primeiro achei aqui uma batida que eu gostei bastante Ficou assim, comenta aqui o que você achou Uh, o que que eu tô fazendo aqui? Vi que eu não tive sorte e hoje Alguém vai me tirar daqui No fim eu acho que eu sempre soube Que um dia eu ia acabar assim Vi que eu não tive sorte e hoje Quero que alguém me socorrer Ficando ainda mais distante Já tá muito tarde pra você